Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Sous-titrage ST' 501 Bom dia pra quem tem reunião presencial E ó, eu tô levando uma comidinha, entendeu? Porque agora aqui tem um suquinho de maracujá Olha o tamanho da barriga A gente tá atrasada, não sei nem qual eu tô gravando isso Perdi pessoas muito próximas ali, né? Teve um acidente da Marília As outras pessoas que estavam na reunião também eram do meu convívio, né? Também eram meus amigos 40 dias depois o Maurílio teve o problema de saúde dele Eu fiz o socorro dele, então foi muito impactante pra mim Sim, se fosse pra escolher algum participante ter a match Eu acho que teria o Murilo Na verdade eu daria match com vários dali Mas Edu, com certeza Edu, me chama Noé Eu acho que daria um match com Biel Só que eu prefiro uma coisa mais aberta Então eu acho que eu iria mesmo pra loirão Que é a escrachada Agora o Tito Eu poderia falar que existem pessoas lá que a cara dele Por exemplo, as plantas O ônibus vazio, sem ninguém dentro Tipo, o coração dele Tadinho Cara louco, velho Tadinho Tch Tch Obrigado.